Durante fiscalização pela rodovia Presidente Castelo Branco, município de Itatinga, foi tentada a abordagem do condutor de um veículo, sendo que ele empreendeu fuga por alguns metros, abandonando o veículo e correndo para o Matagal. O condutor foi alcançado, abordado e mobilizado, e após retornar a equipe ao veículo, foram localizados vários tabletes da droga maconha. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 190 anos.